Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, então como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo belezinha? Tudo maravilha? Deixa eu baixar um pouco esse ar-condicionado aqui, estamos saindo aqui agora, 4 horas da tarde Tá bom, um dia esperando a nota Acendeu a luzinha de LED, o que será que não tá piscando aí? Tá bom, estamos saindo aqui agora, vamos pegar a BR-zona aí, sentido cuia-cuia aí do amor, cuia-bazinho Cargona ficou top, já já eu paro ali pra mostrar pra vocês O trem ficou enlonadinho, alto no mundo, tá vendo? Vamos aqui, a carga só é alta porque o peso é o mesmo e de todo sempre, não pode mudar 32 mil quilos aí Olha o Ivequinho que eu ganhei Olha ali a cabeça do highwayzinho Olha o boiadeiro aí, o rapazinho veio tirar uma foto Aí estamos aqui, vamos pegar uma... aqui é pertinho, uns 500, 600 metros no chão Até pegar o asfalto, daí é até lá em... Em São Paulo é asfalto Aqui andou chovendo, cara, graças a Deus choveu, tava muito seco, mas foi chuva Não foi pouca coisa não, choveu que escorreu a lama Aí a estradinha curta, vamos ter que... Dividir uma estrada aí com a Railux Beleza Rapaziada, estamos aqui chegando em Colidinha Aqui pra quem não sabe Tem a estância Polacão Nosso amigo Polacão aí Ele mora por aqui, quer ver? Olha, MT 320 km 137 É bem por aqui, quer ver? Vamos ver se a gente... aqui, por aqui Tem que... a gente tinha que colocar uma placa ali, né? Mas vai aonde um cara desse, né? Colocou uma placa ali pra nós identificar A estância Polacão Vamos ver Será que é aqui? Casa Rosa? Eu acho que... não, tá abandonada essa casa ali, ó É aqui não Tem uns pés de banana, parece, né? Que eu acompanho pelos vídeos Ele tá viajando, tá lá em... Acho que é em Cuiabá, né? Fazendo evento ali da Seg Truque Ou é aqui, ó? Não Muita árvore Vamos ver Acho que é aqui, será? Vamos ver Não, a casa dele é azul, né? Km 135, Estância Sossego Acho que é mais pra frente um pouco É bem nesses lançantes aqui Que eu vi uma vez Ele gravou um vídeo do Sedutor E tinha uns lançantes aqui, ó Um lançantinho assim, ó Vamos ver O que tem de boiadeira aqui, rapaz Tem um tio que mora aqui Em Marco de Cimento É tipo uma gleba Uma vilinha Vamos ver É por aqui, ó Ai, ai, eu tô perdido Aqui não pega sinal Senão eu ia ligar pra ele Pra perguntar Certo onde quer Tá chegando num frigorífico ali Cargueiro correspondendo aí, ó Carro novo é outros 500, né, velho Top demais Aqui é o parque de exposição Três quartos aí Do Boy Express Transportador aí Aqui no Colíder, né Tem no Colíder Mato Grosso Cuiabá Sorriso, ó lá Tá tudo escrito ali atrás Rapaziada da Boy Boys Express Muito bom Eu acho que é bem aqui agora Quer ver? Fábrica de ração aí, ó Nutrição animal Primo Primo é manteiga, né Doce Ei, polacão Onde você mora, su? Ali que tá chegando a cidade Não deve morar dentro da cidade, não Oitentinha por hora Fazendo aquela média Top no mundo Ah, vai chegar na cidade, né A gente chega na casa do Polacom Quilômetro 131 já Olha o Robocop aí, não Caçambão Ah, não Será que é aqui nesses lacos aqui? Não, né É, nós não vamos achar a casa do Polacão, não, hein Nossa, tá doido Passamos aí que nós nem viu Tinha que ter uma placa lá, né, cara Uma bandeira, pelo menos Passamos aí e não achamos fé nada Tá bom? Tá melhor aqui Bicadinho, reto e direto Direcionado ali pro Cuiacuia Colidinho do Amor ali Agora que já são seis da tarde Tá bom? Aqui já é a cidade de colíder aqui Já tá chegando no centro E não acham aí o O Polacom Aquela vez eu dormi aqui Que eu vim descarregar no No mercado ali Dormi aí dentro aí Dentro daquela matinha ali Agora tá lotado de Cigana, eu acho que é Rapaziada do lavador ali Aí, ó Ah, não, não achei Não achei a casita do Polacom Ah, não Vim cuidando lá de cima, bicho Né, vai que você passa aí Se tem curiosidade Só parar na instância Polacom Pra pegar um gordurame Quem tá na saudade De comer um gordurame Dele aí, ó Vamos ver se a gente encontra O Polacom amanhã Lá em Cuiabá Vamos parar Mexer no cargueiro ali Felipe Com o ar-condicionado Arrumar essa frente aí Arrumar tudo A nota levou um dia Pra sair Mas tá bom Graças a Deus saiu Agora é só ir aí Com cuidado Fazendo a merdinha Segunda-feira Fazer o descarrego Ali em Campos do Jordão Rapaziada De São Paulo Tá bom Colíder Santa Helena e Sinop Tamina aqui Cidadinha eu nasci aqui Mas Eu só passo por aqui Eu tenho umas tia Que mora aqui Vou uma hora Trazer minha mãe Pra Pra ver elas Ó um laguinho aqui Uma represinha Show de bola No mundo Ó a Hilux Na contramão Eita Pega Ali que eu Poxa De mola São Cristóvão Onde eu tirei As molas Do canarinho Rapaziada Boa Caiu uns bichinhos Tá embaçado Já limpei Quanto mais limpa Mais embaça Vamos ver Se vocês vão reconhecer O Caminhão Do capo Beleza Então rapaziada Isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa o like aí Pra ajudar o amigo Se inscreve Pra não perder novidades Nenhuma Que a gente vai se botar Pro ramo do cuia Cuia Beleza No último vídeo Eu mostrei Como é que vai Pra comprar o bilhetinho Tá bom Daqui 17 dias Tem um sorteio Você pode ganhar Um highway Zero bala Por 25 reais Então não perca Essa chance Essa oportunidade Vai que você é o ganhador Se você for E você pedir E se você quiser também Eu vou aí entregar Na sua casa Onde você estiver Beleza Pega o prêmio não Pega o caminhão Que é muito mais bacana Muito mais top Tá bom Fica todo mundo com Deus Link aí na descrição Pra você comprar Que vai direcionar direto Pro site aí Da Estação Cap Beleza Valeu E até a próxima Mercedão aí O que tem de boiadeira É aqui O que tem de boiadeira O que tem de boiadeira